Olá meus amigos do Youtube, tudo bem? Tranquilo? Observem vocês aqui que o sol está bonito, olha que sol forte O céu tudo limpo, né? Excelente! Mas olha aqui, tá? Vocês percebem que minha caixa d'água não estão cobertas, né? E também nem mesmo aqui os meus decantadores, tá tudo aberto, né? Então eu quero que vocês vejam uma coisa aqui pessoal, bem interessante, tá? Observem que a minha água, ela está ficando verde Olha pra vocês aqui, tá certo? Olha aí a água verde, como é que está ela aí, o sol batendo Então, o que é que produz, tá? O que é que produz algas verdes? O que produz algas verdes, pessoal, tá ali, ó Quem produz algas verdes? É exatamente o sol, tá? O sol batendo na caixa d'água Tá? Ela vai então aí produzir as algas verdes dentro do sistema Tá certo? Então eu estou passando pra vocês aí esse detalhe Pra vocês ficarem cientes Tem muitos colegas aí que estão iniciando o sistema Tá? E aí vão dizer assim Ah, mas os peixes É perigoso para os peixes Os peixes vão morrer por causa das algas verdes Olha pessoal, realmente a água verde, ela não mata os peixes Não mata os peixes O que ela faz é o seguinte Durante o dia, ela produz oxigênio Só que a noite, ela faz o diferente Ela absorve o oxigênio, né? Então é bom não tê-la dentro do sistema Tá certo? E tem mais uma coisa aí, pessoal Né? Pra eliminar essas algas verdes É bem tranquilo, tá? Num espaço de sete a dez dias Você vai fazer o seguinte Você pode pegar a tampa, né? Estou deixando ali até a minha tampa ali fora Pode pôr a tampa aqui em cima, tá? E cobri-la todinha com plástico preto Tá bom? Aqui no meu caso Eu depois, quando eu quiser eliminar as algas verdes Eu vou tampar aqui todinho os meus decantadores Só colocar a tampa E nesse período de tempo de sete a dez dias Elas desaparecem totalmente Então, o que produz as algas verdes É exatamente o sol Tá? Tá bem clarinho aqui E quando você planejar aí Montar seu sistema, tá? Sempre instala num lugar que Bata sol pelo menos uma vez por dia Mas também que tenha sombra Então, durante o dia Na manhã, o sol bate aqui E a tarde eu tenho sombra Que o sol vira pro outro lado Tá? Mas aqui está, pessoal Tá todo o sistema funcionando Direitinho Né? A água tá meio verdinha já aqui Né? Mas isso aí depois a gente vai resolver De uma maneira muito fácil Então, olha Então, beleza Tá? E eu mostrei num outro vídeo aí Que quando você for fazer uma cobertura Na parte de cima Você deve fazer cobertura Com telha transparente Para que o sol não bate direto Não entre direto na caixa Mas que alguns raios de sol Possam também passar E cair no sistema Porque o sol é benéfico Para os peixes, tá? Só em grande quantidade Aí ele acaba prejudicando Mas assim Ele também é essencial Tá bom? Um grande abraço Até o próximo vídeo E olha Se não se inscrever E não deixe de deixar o seu like Aí Para fazer nosso canal crescer Um grande abraço